De novo essa história de insegurança na zona norte de Aracaju, tá tendo assalto, tá tendo roubo, com frequência no bairro industrial, direto de lá conferindo de perto a bronca da comunidade, Marcos Couto, boa noite. Boa noite Mariana, exatamente isso, a bronca da comunidade e a comunidade na cena, por quê? Insegurança, nós estamos exatamente aqui em frente a um espaço de festa que fica no nosso lado esquerdo, observe que há uma escuridão, um espaço de festa conhecido como Chica Chaves, aqui no bairro industrial, na zona norte da capital sergipana. A Avenida Tancredo Campos, e esse cidadão é morador e tem um comércio, e ele está aqui na bronca, por quê? Boa noite. Boa noite, bronca por quê? A insegurança aqui é muito grande, as pessoas aqui de noite, várias vezes são assaltadas, roubo de bicicleta, roubo de moto, roubo de celular, estudantes que vêm das escolas à noite, com dificuldade de atravessar a rua por conta do trânsito, que não tem um semáforo, isso tudo viabiliza a ação dos meriantes, e faz com que, na dificuldade para atravessar a rua, é a hora do ataque dos meriantes, inclusive tem estudantes aqui, de universidade aqui, faz favor, que já foi assaltado, já perdeu o celular, quanto é isso? Estudantes. Vamos falar com ele agora aqui, qual é o seu nome? Meu nome é César, boa noite aí a todos. Boa noite. Os bandidos aproveitam, não só aqui, mas lá em cima da ladeira também, eu acho que deveria mudar dessa forma, porque a sinalização aqui está, a única sinalização que tem aqui é a sinalização do próprio sítio, porque aqui não tem uma sinalização correta, só a dos moradores aqui ao lado, o que tem uma sinalização? E eu moro aqui há quanto tempo? Boa noite. Boa noite. Marcos, eu estou aqui desde 1994, e aqui em 2013 foi restaurado, e a gente está nessa pendência aí de ponto de ônibus, que eu acho que você já afirmou. Olha ali, se tem ponto de ônibus tem que ter o que? Um abrigo, né? Olha, a galera quando está ali, quando chove vem para cá, quando está no sol vem para cá, e assalto, assalto é direto, o câncer está em casa, aí eu vejo o giroflex da polícia. Quando eu desço, no outro dia, o que foi? Foi assalto. Assalto, e é final de roubo aqui, eles descem, e o povo quando vem também, no ônibus desce, e não tem como passar, porque o fluxo de carro aqui é toda hora, é contínuo. A informação não é só do senhor, tem mais gente aqui. Vou mostrar aqui, Mariana. Essas senhoras iam passando, aí quando souberam que a TV Atalaia, o Cidade Alerta estaria por aqui, elas pararam. Dona Maria do Carmo, que é fã da Mariana Sena, estamos ao vivo. E agora? Boa noite. Insegurança por aqui? Insegurança está faltando aqui para a gente, a gente não pode atravessar uma rodagem, entendeu? Eu tenho uma neta que chega tarde da noite, que ela estuda, trabalha, 11 horas da noite ela deve sair, a mãe tem que ficar esperando ela, entendeu? E a segurança aqui é zero. Não tem um ponto de ônibus para a gente ficar, fica no sol quente, então está precisando tomar as providências, e não tem. Aproveitando também que a senhora está reclamando da insegurança, a senhora tinha me dito que ia mandar um beijo para a Mariana, aproveite logo. Uma boa noite e um beijo para a Mariana. Essa aqui é a Silvana. Silvânia. 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 Dona Silvânia, quer dizer, a senhora já foi vítima de assalto por aqui, não? Eu não, mas já ouvi falar que tem muitos assaltos aí, tem muitos assaltos. Mas eu nunca fui assaltada não, porque a gente está precisando de uma cobertura, o trânsito que está, o perigo para os idosos e para nós que moramos aqui. Arriscado até a gente ser atropelado na calçada. Tudo isso. A senhora mora onde aqui? Eu moro aí no beco. Aí de atrás? É, de atrás. Então, depois das 9 horas ficar por aqui é perigo? É perigo, é perigo. Não vê um pé de pessoa. É um perigo. E o alô para a Mariana, que eu não conheço, para ela ver se ela dá uma forcinha, para ver se melhora aqui para a nossa região. A gente está lhe ouvindo e lhe assistindo lá. Pode falar com ela. Viu? Viu, Mariana, que a gente aqui está correndo perigo. Quando é a partir de 9 horas, abaixa 8 horas, a rua já está esquisita para os vagabundos querem assaltar. Nunca me assaltou não, que Deus é Pai. Se segure. Vou para cá. Vem para cá. Aqui, essa avenida bastante movimentada, que passa em frente ao espaço de festa Chica Chaves. Quem tem comércio, aqui tem uma boutique, tem uma sorveteria e tem essa senhora que já está com o celular ligado aqui. Na TV Atalaia, a TV do Sergipano, Cidade Alerta. Qual é o seu nome, princesa? Boa noite. Romualda. Quer dizer que insegurança aqui é problema? Péssima. Péssima, segurança péssima. Não dá? Não dá. Tem assalto, os ônibus aí não tem ponto de ônibus, a pessoa vem para o lado de cá, meio dia em ponto, porque não pode ficar do lado de lá esperando o ônibus. Coisa atrás da outra? É uma coisa atrás da outra. Passar ninguém passa, 5 da tarde ninguém passa. Eu pego meu neto, às vezes, na escola, passo uma hora de relógio lá. E eu vou finalizar aqui. Vou finalizar com essa cidadã, aqui mostrar o Augusto Beca, vai mostrar que essa cidadã, como é o nome da senhora? Betim, vamos dar uma boa noite para a senhora. Dona Betim, quer dizer que aqui a insegurança é séria, a insegurança. Aí eu pergunto, qual seria a solução? Botar um sinal aí, alguma coisa, né? Porque você está vendo as condições aí. Não tem como passar não, meu filho. Aí é horrível, horrível. É arriscada. O comércio já foi assaltado? Não, acho que não. Acho que não. A senhora fez assim, né? Vem para cá. Está com vergonha, mas chega aqui. Aqui é tudo na base da grade do cadeado, né? É, porque as assaltam, né? Quando dá oito horas aqui, ó. Oito horas fecha? Fecha, é. Se eu vier para cá lanchar, nove horas... É, para você entrar, cadeado. Eu entro e a senhora fecha. Qual é o seu nome? Lizete. Obrigado aí pela atenção. Mariana, situação é essa. Aqui, gelado frio, somente o sorvete, porque as pessoas andam com a cabeça quente. Há falta de segurança. Viaturas pelo local e, como disse já o senhor Fernando, a senhora Maria do Carmo, a Alia Silvânia, pedindo uma providência, pedindo mais segurança. Mariana. Marcos, faça um favor para mim, por favor. Por favorzinho. Junta essa mulherada aí, dona Maria Socorro, todo mundo que está aí com você. Junta essa mulherada aí que eu vou fazer um apelo direto para a polícia aqui. Graças ao meu bom Deus, a audiência do Cidade Alerta é altíssima, principalmente na área da polícia. Muitos policiais assistem o nosso programa, delegados, o pessoal da área da justiça, o pessoal da área jurídica. Então é o seguinte, nós, mulheres, somos os principais alvos da criminalidade. Por isso que o maior número de denúncia vem do quê? Das mulheres. Então essas mulheres estão encontrando aqui no Cidade Alerta, aqui no nosso programa através aí do Marcos Couto, uma luz para poder pedir segurança. É claro que elas estão falando do carinho que tem pela gente, eu agradeço imensamente, devolvo todos os beijos e corações para vocês. Mas o assunto é muito sério. São mulheres que trabalham, são mulheres que são mães, são mulheres que querem apenas ter o direito de ir e vir. As pessoas só querem circular pela rua, normalmente não conseguem. Por que, Marcos Couto, até nesse momento segurar um celular é perigoso, né? Sim, sim. Até segurar o celular é perigoso. E ela está aqui segurando o celular com medo. E Mariana fez o apelo agora para que as autoridades tomem as providências referentes à segurança. É, roubar daqui, roubar dali, rouba em qualquer lugar. Passou aqui já era. E com o celular assim é ruim? Não pode não. Nem na porta olhando ali alguma coisa, esperando o motoboy. Também rouba. Tá difícil? Também rouba. E aí, dona Silvânia? Tá difícil. A gente está correndo perigo com os assaltos. Mas agora eu estou por aqui. É, agora o senhor está por aqui fazendo a reportagem e com fé em Deus vai melhorar. Tá aí, portanto, Mariana, a comunidade aqui no bairro industrial pedindo socorro. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Augusto Beca, direto aqui do bairro industrial, na zona norte de Aracaju, Marcos Couto, para o Comunidade da Sena, com Mariana Sena, no Cidade Alerta. Mariana. Muito obrigada, viu, Marcos? Mais uma vez, nos ajude. O pessoal do bairro industrial não aguenta mais a insegurança. Um local tão movimentado. A polícia militar disse que vai reforçar a segurança na região e pede que os moradores denunciem as ocorrências na delegacia mais próxima. Mariana.